Falta menos de um mês para que a ganhadora da licitação do Sistema de Transporte Coletivo de Prudente comece a operar integralmente. A empresa já está adequando a frota que irá circular a partir de 6 de janeiro. Esse é o novo modelo de ônibus que passará a rodar pelas ruas de Prudente a partir de janeiro. O coletivo vai contar com GPS, câmeras de monitoramento e internet para os usuários. A frota deverá ter 103 veículos. Essa é a primeira e principal mudança que a Companitur vai ter que fazer para operar o transporte coletivo na cidade. O contrato com duração de 10 anos está avaliado em mais de 420 milhões de reais. A Prudente Urbano irá substituir a atual Prudente Express e a TCPP deixará de existir. Funcionários estão cumprindo o aviso prévio. Segundo a advogada da Companitur, já há diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores para um acordo. É determinado que a empresa que ganhar a licitação absorva a mão de obra da empresa que operava na cidade. Então, como uma das empresas já operava, a Companitur vai manter os seus funcionários. E prioritariamente ela irá contratar a mão de obra dos funcionários da TCPP, daqueles que se interessarem pela vaga de emprego e levarem o currículo lá. Quanto à expansão das linhas, a empresa informou que depende de aprovação da Secretaria de Assuntos Viários e que vai instalar novos pontos de venda de bilhetes eletrônicos. Com relação à tarifa, o valor prefixado de R$ 3,50, que foi o mínimo para vencer a licitação, foi mantido pela empresa. Mas só para quem tiver o cartão de passe, viu? Já quem comprar a passagem em dinheiro dentro dos ônibus vai pagar mais caro. Ainda de acordo com a advogada, a diferenciação dos preços obedece o edital de licitação e tem caráter de desestimular o uso de dinheiro nos veículos para evitar a ação de criminosos. Está ocorrendo muitos assaltos nos coletivos nos períodos noturnos, o que também coloca em risco a vida dos usuários e do próprio motorista. Então a empresa colocará vários pontos de venda para que a gente incentive a população a utilizar o bilhete eletrônico. A medida nas tarifas dividiu opiniões entre os usuários. Eu não acho justo porque todo mundo vai pagar igual. Que diferença vai fazer se você não tem como comprar um cartão ou nada? Se você é nudinho, você tem dinheiro, você vai pagar. Tem que ser o mesmo valor a todo mundo, igual, por igual. O cartão é prático. Eu uso já há algum tempo, é algo bem prático. Agora, eu acho que não é todo mundo que vai conseguir ter o cartão. E nem sempre a pessoa vai ter como carregar de uma vez, né? Então tem que avaliar se isso vai ajudar ou prejudicar a população. Não é justo, né? Eu já acho que a tarifa que se cobra aqui já é abusiva, né? E essa diferença, por conta de quem tem o cartão ou não tem, eu também não acho que é justo, não é viável também. Acho que eles deviam adotar outros métodos para tornar mais acessível para a população. Segundo o edital de licitação, a tarifa para quem pagar em dinheiro dentro do ônibus será até 15% mais cara do que a paga por meio do cartão eletrônico. Lembrando que o passageiro também perde o direito à integração quando paguem dinheiro.